Agora você já pode abrir sua empresa sem precisar de um sócio. Através do Parlamento Jovem, estudantes aprendem que a participação popular pode melhorar a política. Visita Sem Sair de Casa. Acervo do Museu da Inconfidência é disponível pela internet. Olá! Na semana em que se comemora o Dia do Trabalhador, o Plano Aberto traz uma série de reportagens sobre trabalho e emprego. Na primeira reportagem, você viu como está a oferta de emprego em nossa região. Hoje, vamos falar de uma novidade. Desde janeiro deste ano, abrir uma empresa ficou mais fácil. Agora, empreendedores brasileiros podem abrir seu negócio sem a necessidade de um sócio. Pela primeira vez no país, empresas podem ser abertas sem a necessidade de um sócio. Desde o dia 8 de janeiro deste ano, a Lei de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, a EIRELI, garante o empreendedor esse direito. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, ela veio atender um segmento de microempresas e empresas de pequeno porte. Uma pessoa natural e até mesmo uma pessoa jurídica, porque a lei não veda, fazer uma empresa individual de responsabilidade limitada. Muitas pessoas não querem ter sócios, então, aquela pessoa que quer ser um empreendedor individual, que não quer ter mais de uma pessoa na empresa, essa modalidade é a EIRELI, veio beneficiar esses empresários. Podem ser diversos tipos de empresas que tenham como objetos diversos. Pode ser prestação de serviço, pode ser um consultor médico, pode ser um pequeno comércio, pode ter atividade diversa, já que hoje a nova legislação não distingue mais pelo objeto. Os benefícios, o principal deles é proteger o capital do empresário, proteger o patrimônio do empresário, porque até o ano passado, a pessoa que queria abrir uma empresa só no nome dela, ela corria o risco de, se a empresa tivesse algum problema, os bens do proprietário se confundiam com os bens da empresa. Então, ele tinha o risco de, se a empresa tivesse uma falência ou qualquer dificuldade financeira, os bens próprios poderiam ser executados. E com essa modalidade EIRELI, não. A responsabilidade do proprietário é limitada ao valor do capital social. Cria-se uma possibilidade de desenvolver o empreendimento de forma mais eficiente, mais barata, sem o concurso de outras pessoas e com a proteção ao patrimônio do titular. Apesar de que nós temos expedientes como desconsideração de personalidade jurídica, dívidas tributárias, dívidas trabalhistas, que podem ocasionar o ingresso no patrimônio do titular para satisfazer as obrigações da sociedade, no caso de fraude, abuso de direito. Outra mudança nessa nova modalidade jurídica é que ela acaba com a sociedade de faixada. Antes, os empresários utilizavam uma prática ilegal, nomeando uma outra pessoa como sócio laranja. Com a EIRELI, isso não é mais necessário. Uma sociedade limitada, que tem que ter do mínimo dois. Se um sócio sai, ela tem que reconstituir a prioridade de sócio, ou seja, arranjar mais um, em 180 dias, seis meses. Hoje tem a opção, ou constitui, consegue um outro sócio para restabelecer, ficar regular, ou então se transforma em EIRELI, já que a EIRELI permite um titular apenas. Essa modalidade aí, o EIRELI, ela só tem uma limitação, que é o valor do capital social. Como a responsabilidade do empresário vai estar limitada ao valor do capital social, os órgãos de registro do comércio exigem que esse capital seja de, no mínimo, 100 salários mínimos, que hoje representa R$ 62.200. Então, às vezes, a pessoa quer abrir uma empresa, quer registrar um capital menor, mas aí, nesse caso, não será possível. Os cartórios já estão prontos, já estão efetuando esse registro. A Receita Federal já está com a documentação registrada tirando o CNPJ, e, no caso, quando houver o comércio, também, inclusive, a inscrição estadual, emitindo, inclusive, nota fiscal. A documentação é um requerimento que, muitas vezes, se pega no próprio cartório, esse instrumento particular, cópia de identidade de CPF autenticada do RG e CPF do empresário. Há dois anos, o empresário Nilson abriu uma loja de materiais de construção em Mariana. Assim que a legislação entrou em vigor, ele optou em transferir a empresa para a nova modalidade jurídica. A facilidade de não precisar de sócio, né? Ter mais liberdade para poder negociar e, sem precisar de colocar alguma pessoa, não ter atividade na empresa. O governo federal estima que, ainda este ano, 500 mil pessoas mudem para o novo modelo de empresa. A expectativa é de que, até 2014, surjam 1.600 empresários individuais. A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, que é o órgão que executa e administra, no Estado, os serviços próprios do registro público de empresas mercantis e atividades afins, agora tem uma unidade de funcionamento para atender, especialmente, o empresariado de ouro preto e região. A representação da junta está instalada na Secretaria Municipal da Fazenda. Ela acolhe os interessados e viabiliza o trâmite dos processos. Antes, os empresários tinham que ficar meses esperando respostas de órgãos como a Receita Federal, Receita Estadual, Fazenda Municipal e a Junta Comercial em Belo Horizonte. A Secretaria Municipal da Fazenda fica na rua Diogo de Vasconcelos, número 30, no bairro Pilar. O telefone é o 3559-3262. Na próxima reportagem da série, você vai ver o que os jovens da nossa região têm feito para se colocar no mercado de trabalho. A imagem que as pessoas têm dos políticos não é das melhores. São recorrentes escândalos e denúncias contra os governantes. Assim, muita gente acaba se afastando do cenário político. Em Ouro Preto, um projeto nacional de formação política leva os jovens reflexões sobre o papel do poder legislativo municipal e estadual. E assim, eles percebem o quanto é importante serem cidadãos mais ativos. O Parlamento Jovem da Câmara de Ouro Preto conta com a participação de 25 jovens das escolas públicas da região. A gente fez seminários, preparamos os jovens para saber sobre o assunto. A partir daí, eles começam a criar propostas que podem virar leis. Aí, faz-se uma votação dessas propostas. A gente escolhe as propostas, se as propostas são enviadas para a Assembleia. Aí, vem a segunda etapa, que ela é estadualizada. Lá, reúne todas as propostas, todas as câmaras envolvidas nesse projeto. E segue a gente em votação, eles votam, tudo acontece a nível deles mesmo. Tem dois anos já que eu participo. Comecei através da escola, né? Chegaram falando do projeto. Aí, como eu gosto de política, eu interessei. A Câmara mandou um convite para a nossa escola. E a vice-diretora e a diretora foram convidados alunos que queriam participar. E eu fui um deles que queriam participar. Tinha jovens que nem queriam participar no início, por saber que era uma coisa política. Quando vão aprofundando, vendo seus direitos, seus deveres, como exercer a democracia, eles criam outra concepção de que política é vida atuante. A política foi inventada para que a gente tenha um espaço de negociação e de discussão dos interesses, né? Que são múltiplos numa sociedade plural. E para que a gente possa se organizar coletivamente em face de todos esses interesses tão diferentes e, muitas vezes, divergentes. O Parlamento de Jovem oferece uma integração do jovem com o meio político, no caso. Isso, tanto para a gente, para a mentalidade nossa política, até uma questão para ser adolescente, rebelde, ser revolucionário, Tipo, a gente poder ter um conhecimento político melhor para estar reivindicando no futuro algo mais. Não mais sendo um cidadão passivo, assim. Ter conhecimento e saber correr atrás. O jovem, ele é responsável pela constituição do seu cenário político atual, mas também a constituição do cenário futuro da política. A gente sempre fala que o jovem é o futuro da sociedade. Então, a participação desse jovem e a consciência política desse jovem é fundamental para a gente transformar as questões de insatisfação dentro do cenário social e político da sociedade. Muitas vezes o jovem não gosta de política pelo que é visto hoje em dia nas mídias. Mas o bom desse programa, que depois a gente vem com o pé atrás, vem com receio, porque a política é isso, a política é aquilo. Mas depois que a gente conhece o programa, o Parlamento Jovem, a gente vê que não é bem isso que todo mundo fala. É bem diferente e muda a nossa percepção. Porque, aliás, todos nós somos políticos, né? Nascemos com esse dom. Ai, a sementinha foi plantada, né? Vamos esperar para ver o que sucede aí na cabeça deles. Gente, é que nem os primeiros erros do capital inicial. Não fica com medo de arriscar, porque você só vai saber se é bom ou se é ruim depois que fazer. Então, tente. Eu vi, me interessei na política, porque eu vejo que é aí que a gente tem que gostar. Porque muitos jovens não gostam de política e aí falam, a gente, ah, política é chata, é chato, mas é aí que a gente tem que participar pelo fato de muita corrupção ocorrer. E por nós, jovens, está vindo agora, trazendo novas ideias. É importante também pensar se esse jovem está consciente do seu papel político, se ele está consciente da importância da sua participação para poder atuar efetivamente nessa esfera. Atualmente, cinco escolas participam do Parlamento Jovem. Escolha Estadual Dom Pedro, Escolha Estadual Horácio Andrade, Colégio Arco de Ocesano, Escolha Estadual Afonso de Lemos, em Cachoeira do Campo, e Escolha Estadual José Leandro, em Santa Rita. Agora, você pode conhecer o Museu da Inconfidência de Ouro Preto também pela internet. Neste mês, foi inaugurada uma exposição online de todo o conteúdo do museu, organizada pelo projeto Era Virtual. O foco do projeto é ampliar o acesso às obras por meio da modernização oferecida pela internet. Com isso, pessoas de todo o mundo podem conhecer o acervo do museu, distribuído em quatro idiomas. São fotografias em alta resolução, acompanhadas de textos e audioguias que auxiliam o visitante. Para conhecer o Museu da Inconfidência, acesse o eravirtual.org. E a gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Música Música